Olha aí, vamos aí fazer as comparações. E o Daniel Roberts. Luta programada pra 3 rounds de 5 minutos. Tá tudo pronto, fecha a porta da gaiola. E começa a luta. Calção branco com luvas em azul para o ninja Daniel Roberts. Luvas vermelhas com calção preto e branco para Derek Cranston D-Rock. Aí girando o Daniel Roberts. Entrou com o soco do super-homem. Dutou um pisão frontal. Vai pra queda o Derek Cranston. Botou o Daniel Roberts no chão. Bateu, hein? Bateu o Daniel Roberts! Derek Cranston. Forçando a desistência do seu adversário. D-Rock consegue a finalização. Pressionou a cabeça do seu adversário contra a grade. Pescoço dobrou. Derek D-Rock Cranston. Tá aí o anúncio da vitória de Derek Cranston D-Rock. Pescoço dobrou. E aí Tchau.